Eles foram para a rua, vestiram as cores da bandeira brasileira, pintaram o rosto de verde e amarelo, levaram bandeiras, cartazes, faixas. Os bonecos, conhecidos como pichulecos, uma alusão ao ex-presidente Lula, também foram levados pelos manifestantes. Eram os maranhenses que se juntaram ao movimento contra a corrupção realizado em todo o país. As pessoas têm que entender que tem que vir, a gente tem que fazer alguma coisa. Eu não estou aqui defendendo PSDB, PP, nada disso. Eu estou aqui defendendo contra essa corrupção, lutando contra essa corrupção que arrasou o país. É todo mundo, mais uma vez, pedindo fora Dilma o impeachment, para que a gente possa sobreviver daqui para frente. As manifestações também pedem a saída da presidente Dilma Rousseff do governo federal. Mensagens de apoio ao juiz Sérgio Moro, que está à frente do julgamento dos envolvidos na operação Lava Jato da Polícia Federal. Os organizadores ressaltam a união da sociedade na discussão dos temas no país. Eles também apoiam a operação Zelotes, que apura esquema de corrupção no Conselho de Administração de Recursos Fiscais. Na tenda montada na Avenida Litorânea, os manifestantes recolheram assinaturas em favor da aprovação das 10 medidas contra a corrupção. O objetivo do movimento aqui é mostrar que o brasileiro acordou, que ele de fato se preocupa com o seu país, que ele não está satisfeito, que ele na verdade não concorda com essa onda de corrupção que está sendo apresentada todos os dias nas manchetes, nos jornais. Autoridades políticas também marcaram presença no protesto. Meu dever de bom maranhense, de bom brasileiro, é convocar o povo para pacificamente vir aqui, defender o seu país, os seus direitos e lutar contra esse estado de coisa que está acabando conosco. Segundo os organizadores dos movimentos Vem Pra Rua e Eu Te Amo Meu Brasil, cerca de 5 mil pessoas vieram para cá, para a Avenida Litorânea, protestar contra a corrupção no país. Já a polícia militar informou que foram 4 mil manifestantes. A PM também não registrou nenhum incidente grave. Já no fim da manifestação, o público cantou o hino nacional.